Música Estamos de volta para a nossa segunda parte E para completar esse nosso tema, já que estamos nos instrumentos aqui nossos mesmos Eu gostaria de dizer uma coisa A pessoa que aprende a tocar só por nota Ela chega a qualidade de uma pessoa que toca porque tem o dom de tocar? Às vezes junta as duas coisas, seu Osvaldo Que a pessoa começa aprendendo a parte didática Mas tem aquele dom pronto já Então aí ele vem, fica furioso Mas se ele não tem, não adianta, né? Não, o fato... Ele quebra o galho Mas nunca será um músico O senhor diz conhecer nota ou não Não, uma pessoa que não... Tem gente que não entende de música, não adianta Não tem condição nenhuma Começa a treinar tocando por notas Exato Mas ela nunca vai ser uma pessoa de qualidade Porque ela não tem esse dom Tem que ter algum dom Tem que ter o dom porque o compasso exige muita coisa Esse improviso de tempo dentro da música é uma coisa de dom realmente Eu toco, por exemplo, eu toco de ouvido Sei o nome das tônicas, a nota, sim Mas estudei só pra fazer a carteira Mas eu não pude desenvolver a parte teórica de aprendizado Por partitura e tudo Mas como é, eu julgo que é um dom E eu me sinto assim Tanto que eu nunca me desliguei da música Eu me sinto tranquilo Porque eu copio as notas, o timbre, coisa assim Então, pelo dom, eu acho que é mais fácil de chegar lá Vamos voltar um pouquinho ao que nós estávamos falando antes Quando tivemos que encerrar o nosso trabalho Em função dos comerciais Nós falávamos nos bailes de antigamente Nos bailes de um pouco menos do antigamente Nos bailes de agora Como é que achas que vão ficar os bailes do futuro? Como é que vão ser? Seu Oswaldo Volta pro começo, vai pro meio Ou não tem ideia Se alguém forte assim Dentro de uma estrutura da ordem dos músicos Sindicato Ou uma associação de clubes Que ainda existem Porque quase não tem mais bailes Se organizarem pra fazer uma Insistir um pouco numa volta Nos clubes Como o Tio de Caça O 7 de setembro Isso Na sociedade Na Soja No Rio Branco Ainda tem os bailes Tem Tradicionais Mas em quantidade Proporcionalmente Quando eu me referi É essa juventude de hoje Que já não participa desses bailes Ela não participa Quando chegar a vez deles Vai se transformar tudo Tudo em bar Não vai mais haver Eu, na minha opinião Seu Oswaldo Não vai Se os clubes insistirem Vai ter um baile assim Comemorativo Significativo De comenda durante o ano Alguma coisa assim Mas o pessoal atual Não vai alimentar mais os bailes Futuramente Eu acho que vai concentrar muito Em bar Como já é hoje Tudo canalizado pra Bar, pizzaria Uma festa No meio do ano Tipo um carnaval de inverno Essas coisas sim Mas o baile mesmo Eu não acredito mais Mas vamos aproveitar Porque o tempo passa tão depressa Surpreendeste com os 12 minutos Eu sei que tu tem uma ligação Com os Beatles Qual é essa ligação Que tu tem com eles Vamos tratar desse assunto agora Até o final do nosso programa Tá bom Seu Oswaldo Quando nós saímos de Estrela Víamos pra Lajado Logo além do Do Beat Boys que eu citei antes E do Ventures Que foram a fonte Do meu entusiasmo Eu Eu Logo estourou Veio De Mariante Tinha uma colega Que estudava Comigo A Dulcinha O Folinha daqui O O Caco Ferre O falecido Laerte O do Clay O Chico Jaquete A turma toda daqui Que tocava O Caco Ferre tocou No começo Lá na ponta Lá em 60 e poucos E até hoje ele gosta Tanto que ele Chegou aí junto Visitar Foi junto pra Visitar Visitar a terra dos Beatles É E começou Eu tinha 11 anos Já sabia alguns acordes E comecei a copiar O Biluca Trouxe do Rio de Janeiro Alguns acordes Já da Bossa Nova Que ele foi pra fazer Um teste lá Na época que o Roberto Carlos Estava Começando Imagina só E eu Eu peguei o violão E me Enlouqueci Eu digo Bah é aquilo ali Daí os Beatles Quando estourou os Beatles Aquela Aquele som As guitarras Seu Oswaldo Assim O brilho das guitarras O vocal Muito forte Depois 50 anos depois Eu fui confirmar O que que existe Entre assim A ligação Foi muito Como se fosse Eu não posso ser pretencioso Mas eu tenho que dizer assim Eu me identifiquei Com o som Dos Beatles E era um pessoal assim Que pra época saiu tudo Com roupa bacana E tudo E aquilo ali Influenciou todo mundo Em meses De roqueiro De elite Pra os Os bonitinhos Da música britânica Eles foram Os pioneiros Então E o talento Foi muito forte Aquilo me Me provocou A minha A minha emoção Assim que tava Faltando pra eu continuar Foi através dos Beatles Depois teve influência De Me diz Carpenter Roberto Carlos Todas as feras Que a gente conheceu Enfim Ouviu Gravou E eu comecei A seguir aquilo ali Eu digo Eu tenho que tirar esse som Aqui Copiar Mas aí os instrumentos A gente nunca tinha Porque na época Não tinha instrumento Pra nós aqui Aqui embaixo Na antiga loja Posso citar nome? Pode Na antiga Pinto Miller Tinha uma guitarra verde Na vitrine E nós não saímos dali mais A gente tomava café Em casa Ia pra loja E ficava namorando Aquilo ali Alguém tinha que procurar a gente Porque nós estávamos sentados ali na frente E aquele sonho Sempre assim Aí eu fiz uma guitarra De madeira Com a sobrinha De um violão E a mãe disse Meu filho Eu vou te dar Tenho dinheiro Para os teus cadernos Aqui E eu vou pegar um pouquinho Aqui E te dou Para tu comprar as cordas Já que a tua guitarra Está pronta agora E aí eu comecei A tocar naquela ali Não saia som Daí eu consegui Um captador antigo De um violão dinâmico E o Biluca Começou a ver Aquele interesse E ele já tocava Foi assim Que eu comecei a tocar E o som dos Beatles Entrou Até hoje Eu vejo uma música Por exemplo Como Como Because Que é uma das músicas Assim parece uma igreja Do Abbey Road Do 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 disco Abbey Road É Parece uma Uma oração Seu Oswaldo A gente pode pensar Assim Numa pessoa Da família Numa pessoa Enfim Qualquer pessoa Que a gente Gosta E se relaciona Bem Isso traz Assim Para mim Traz uma A música Não só o som Mas traz uma imagem Para mim A ternura Dos meus pais O nascimento Dos filhos Os amigos Todos Sem exceção A lembrança De De coisa Fotos Preta e branca Isso tudo A música Me provoca Tanto que Eu observei agora Nessa viagem Que eu ganhei de presente Que Que a música É usada em hospitais Lá em cima Lá na Inglaterra Como Musiterapia A própria A própria música Dos Beatles As mais lentas Como Here Comes the Sun Something Because Que é uma das mais fortes Here Today E algumas assim São usadas em hospitais Para curar Doente terminal Vamos falar Meio rapidinho Sobre tua viagem Porque nós temos ainda Mais de 4 minutos Perfeito Eu não sabia Que tu tinha estudado Direito Na advocacia Sim Eu quero voltar Então vamos lá A viagem foi O que que aproveitasse Lá tudo isso Em 4 minutos Tá Seu Osvaldo Nós passamos por Lisboa Porto E fomos para a Inglaterra Londres Em Londres eu visitei O estúdio A beijoa dos Beatles Atravessei a rua Famosa dos Beatles Aquela Da capa do disco Estive na loja Da Stella McCartney Não deu a sorte Da gente encontrá-la Mas ele falou Adel Eles são simples Se tu chegar Mas por que que tu Fosse para a Inglaterra Qual foi essa chance Eu fui assim No dia 20 de abril Quando eu fiz 60 anos Eles me deram de presente Eu faço aniversário Dia 23 23 de abril Então Eu ganhei de presente Seu Osvaldo E aí o que que aconteceu Diz Adel Tu gostava Amar os Beatles E os Rolling Stones Sim E o lugar que tu queria Aí mesmo Eu digo Olha Liverpool Então Abre a caixinha Que as passagens Estão aí O hotel está aí Está tudo Tudo reservado Fomos o Fernando O Caco Ferre E eu O Caco decidiu Na última hora Passamos por Por Lisboa Porto Londres Ficamos seis dias em Londres Lá conhecemos Estúdio A gravadora também Dos Beatles A Apple Não chegamos a entrar Porque está fechado o prédio Dali fomos Cumprir a parte Do presente meu Liverpool Terra dos Beatles Um lugar muito bonito Tudo de tijolo Eu voltei encantado Com tudo Seu Osvaldo Porque o músico lá Tem essa Tem uma Um garbo Uma coisa forte Assim De orgulho da profissão Se existe aqui também Faculdade de música Doutorado de música Conservatório Por que que ainda Não tem essa força Nós Eu trouxe muito mais Do que o sonho Eu trouxe Uma certeza De que a música É uma profissão Igual E mais forte Do que eu pensava ainda Igual a qualquer outra E até Dependendo da ocasião Mais forte Visitamos lá O Cavern Club Em Liverpool Que é o bar A gruta que eles chamam A gruta sagrada Visitei a casa dos Beatles O O museu dos Beatles Visitamos A Albert Dock Estátuas Fiz amizade com pessoas De Liverpool Que era o meu sonho Mais um minuto Nós podíamos conversar Mais uma hora Mas tem mais um minuto Então A A ideia É Quando voltar É esse momento Eu agradeço até Sr. Oswaldo Porque é assim É uma oportunidade De dizer Que eu voltei encantado Entusiasmado Com a música E aqueles Que tiverem interesse Porque a gente Quer fazer uma réplica Do Cavern Aqui em Estrela Ou No local Que possa demonstrar Algum interesse Algum patrocínio Se me permite falar Porque esse momento É importante Para colocar Toda essa paixão Que voltou Muito mais forte Me dá o endereço Da tua banda Se alguém quiser Te contratar Eu gostei muito Não faz aquele Barulho infernal A gente pode conversar Pode ir alegre É divertida Qual é o endereço? O endereço Rua Doutor Tostes 285 Estrela Posso dar o telefone? Claro Deve dar 99484426 Ou 98897744 Vamos repetir o primeiro Bem devagar 99484426 Falar com o Del Falar com o Del E o segundo com o Zezé Nós temos a banda sim Tá bom Então eu quero te agradecer Bastante a tua presença aqui Foi um programa rápido Quando ele é bom Ele passa bem depressa Embora nossos programas Têm sido bastante gostosos E ao mesmo tempo Agradecendo ao Del Nós agradecemos Aos nossos telespectadores Por mais Esta sintonia Na nossa edição de hoje Trollers Acessoria e contabilidade Tradição, confiança e agilidade Registros de empresas Declaração de imposto de renda Contabilidade em geral Com estacionamento próprio Avenida Benjamin Constant 831 Trollers Contabilidade e assessoria Fone 3714 4033 Trollers 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 Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Protodente, o melhor sorriso deve ser o seu. É sempre mais fácil, CETEL, sempre mais fácil de comprar.